Obrigada Obrigada Boa Duzik O O Bardzo porque tu tens de vergonha não é bom, não é tão bom mas tudo bem mas tudo bem muito bom o senhor? 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 guest do senhor o senhor? Oh o senhor? Goste Mais muito 정말 tremendo Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.